Galera, beleza? Tô aqui mais um vlog. Tô aqui na minha loja. O cara tá construindo. Se liga. Tô aqui bem na ponta. Vou fazer. Deito aqui. Tranquilão. Aqui na ponta da minha loja. Pode ver? Lógico. Não tem uma de cair. Mentira, tem. É porque eu sou louco. Vamos mostrar o meu quarto. Como é que tá ficando? Não, entra aí. Eu sei. O que tá pegando? Acabou de colocar o piso. Aí vai colocar no banheiro. E aqui? A varanda. Né, mãe? Dá um aí. Dá um aí, menina. Já te falei. Se você filmar, eu te baquei. Acabei de te filmar. Você sabe que eu não vou. Bateando. Ali tem um bagulho. Sai daí. Sai daí. Caralho. Olha como é que aqui é. Isso aqui. Eu não tenho... Eu tenho medo de cair. Mas não tanto assim. Porque eu sou loucão. Sou loucão. Eita. Não é pressa, né? Cheguei. Galera. Galera. Eu vou começar a trazer mais vídeos, tá? Foi mal. Eu acho que eu fiquei uma semana sem postar vídeo. É. Não sei por quê. Também. Primeiro, eu sei por quê. Tava arrumando mais desculpa. Mentira. É. Eu tá... Eu... Eu tá... A minha câmera... Eu sou burro demais. Não carreguei minha câmera. Pra gravar vídeo. Se não eu gravou. Eu tô com o negócio aqui no meu computador. Vou mostrar pra vocês. Caralho. Nossa, tá no negócio de trocar? Pera aí. Eu falei pra você não pisar aí. Deve ser queimoso, né? Não quero gravar nada. Eu te falei. Nem tá mostrando você. Eu vou te dar a cara. Olha. Nós fiz o Corinthians, mas só faltava vermelho. Olha aí. É. Tira uma fotinha. Mentira. Se eu clicasse aqui pra tirar a foto, ia terminar o vídeo. Né? Tem nada pra fazer nesse vídeo aqui. Porcaria. Galera, eu vou começar a trazer vídeo de... Pokémon Go. É. Nessa parte que eu falei... Nessa parte que eu falei do Pokémon Go. Assim, é... Eu invitei a ser casa. Né? Mas... Vou trazer vídeo de Pokémon Go. Galera, eu sei que não lançou Pokémon Go aqui no Brasil. Mas eu vou lançar. Eu tô com fake GPS. Eu tô com fake GPS. É. Eu uso isso. E não... Mas até com isso eu não consigo nem capturar... Você tá com essa cara aí, ó. Vai! É... Eu não consigo capturar nenhum Pokémon. Já viu aquele Pokémon gordo? Que parece... Que parece... Um elefante assim, mas ele é amarelo. O Popótamo. Não. Não. É... Ai. Não, não, não. Não sei o que falar. É, mas... Pelo menos eu vou trazer pra vocês... Pokémon Go. Eu juro que eu... Que eu... Que eu... Eita, esqueci a frase. É, gente. Voltando aqui, eu esqueci o que eu falei. É. Esqueci mesmo. Depois do vídeo. Galera, eu vou postar uma nova intro minha. Bem legal. Já tive alguns vídeos. Mas é a mesma. É? Assim mesmo? Olha que brisa. É, tô descalço. Ó. Ih! Mentira, eu tava usando a mão. Olha que vista. Olha a casa da minha tia, tá? É. Minha tia não é vizinha. E a minha tia também. Não. Porque essa vista é uma bosta. Deixa eu vir pra cá. Caraca. Gente, eu tenho que começar a gravar com a câmera assim, ó. Reto. Não assim, ó. Aí eu... Olha assim pro lado e fica gravando assim. Não dá, né? E a gente tá gravando pelo celular, não pela minha câmera. Você já sabe por quê? Ih, então eu não sei nem por que também eu tô falando baixo. Eita. Ah, marronzinho. Filha da... Mano. Ah, eu vou começar a gravar assim. Tem uma mania de gravar assim. Caramba. Uau. Caraca, caraca. Caramba. Não tem nada pra fazer, mano. Caramba. Nossa, pensei que tinha um bicho. Ó, se liguei, tá? Olha, não parece que tem um bicho ali, ó. Mas é curtinho. É. Eu tava tentando fazer um zoom. Mas aqui tá dizendo. Não é possível aplicar o zoom nesse momento. Ó, neste modo. Gravando o vídeo. Bom dia. Boa tarde. Eita. Tem nada pra fazer. Pra que será pra postar vídeo? Esse foi um jogo sem noção. Sem noção, mostrei só minha casa, né? Como é que tá ficando e a minha loucura. Tá ligado? É... Tem nenhuma coisa que fazer. Ou... Ou seja, é isso. Subir no carro do... Pedreiro. Ó. Eita porra. Subir. Olha essa cena, moleque. Se liga. Caralho. Ó. Assim, ó. Se tá assim, ó. Aí você coloca... É... Você faz isso aqui, ó. Ó. Quando o carro tá dirigindo. Eita porra. Pera aí. Tem alguma coisa aqui, ó. Vai assim, ó. Salto, então. Eu tô gravando pela câmera frontal. Por isso que eu tô olhando assim, ó. Pra baixo. Entendeu? Mas tem um bagulho aqui, ó. Ai, caralho. Aqui é a minha rua, beleza? Beleza? Eu sou acostumado a gravar pela câmera, gente. Porque... Já sou acostumado. Eita. O pedreiro ali apareceu. O carro... O carro do pedreiro, né? Você já sabe, né? Qual que é. Ou você não sabe. Eu vou deixar avisado. É a Montana. Eu pensei que ela é uma... Sabeira ou chaveira. Sei lá como é que se fala. Mas só sei lá como é que é. Mas só sei que é. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ou não. Não sei, né? Porque se for um blog sem noção... Só pra avisar que... E pra avisar também que eu... Que eu... Ai, putz. Mano, tamo esquecendo de tudo que eu falei, velho. É... Go. De tudo que eu planejei. Que... Que eu vou parar de apostar vídeo, tá? Não. Nossa. Parar de apostar vídeo. Não. Vou parar de não apostar vídeo, tá, gente? É porque... Já estou há uma semana sem apostar vídeo. Ai, deve estar pensando. Ai, morri. Oh. Não é. Normalmente, não morri, né? Aconteceu nada de mim. Mentira, aconteceu. É. Quebrei a minha perna. Mas... Já curou. Mentira. Não curei, não. Opa. Não... Não quebrei a perna. Ah, tá. Tá. Chega de enrolação. Beleza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram. O link vai estar na descrição. E no Facebook. O link vai estar na descrição. Valeu. Falou, viado. Tchau.